Música Olá pessoal, são muito vindos a mais um vlog aqui no canal Eu não sei muito bem sobre o que é que vai ser este vlog Eu acho que é provável que seja assim tipo um vlog de vários dias soltos dos últimos dias do meu verão Eu acho que falam tipo 3 semanas para as aulas acabarem, não estou feliz com isso Ainda parece que estou cansada do 11º, mas enfim Vocês viram aí nas imagens eu lavar o chão da minha varanda Já fui para aí há 2 dias, entretanto só agora é que veio o calor O que obviamente é muito estranho Então eu lavei o chão da varanda e meti a minha mesa E a minha cadeira que eu já tenho desde o ano passado E pronto, não é nada demais, elas são do IKEA, eu comprei o ano passado Eu não ponho aqui flores nem nada porque assim tenho a mesa toda livre E enfim, eu gosto de ficar lá especialmente à noite no Porto do Sol, é bem bonito Outra coisa nada a ver é que chegaram os meus livros Aliás, eu encomendo sempre os livros na Note Já para aí desde o quarto ano, vou para o décimo segundo, portanto já há algum tempo Eles já tinham chegado há bastante tempo, mas como eu estava de férias fora de Lisboa Eu não os tinha ido buscar, não sei se isso interessa a ninguém Mas como o ano passado me pediram para mostrar, eu vou mostrar rapidinho o meu livro Então, de português o meu livro é este aqui, Mensagens Tem candela de antigüedades E aparentemente isto tem uma oferta para uma aula digital Para ter os manuais no computador e assim Sei lá, acho que é ficha É grossinho Depois vou ter Biologia O livro tem assim duas partes, sendo que uma delas é bem mais fina E um caderno de antigüedades É igual ao livro de Biologia que tive no décimo e no décimo primeiro Depois Matemática, que está dividida em três partes não muito grossas Quando se junta fica um calhamaço Mas então, um é Combinatória e Probabilidade, que eu acho que é a parte 1 Depois é Complexos e Primitivas E depois o outro é Funções Se juntarmos tudo fica bem grosso, mas eu até estou feliz que eles dispararam Porque eu odeio levar peso para a escola E para além disso também tem um caderno de atividades E por último, o favorito Psicologia Vou ter Psicologia, já estive a dar uma olha dela E até gostei bastante da matéria Ele é grandinho Tem 300 páginas, portanto é um livro grandinho E é este o meu livro e o caderno de atividades Hoje também fui ao Pingo Doce comprar uma coisa que já queria há algum tempo Que era uma palhinha reutilizável Na minha cabeça ia ser uma de inox, mas já não havia E as últimas que eles tinham lá eram umas palhinhas de silicone Assim E então por 2,99€ Vieram quatro palhinhas Duas estão aqui E duas estão na minha mala Ou seja, veio uma verde, uma rosa, uma amarela e uma azul Isto porque nos restaurantes elas são sempre a dar palhinhas E eu gosto mesmo bem com palhinha Mas não quero estar a desperdiçar mais plástico nisso Portanto, desta escolha Entretanto, hoje já utilizei a azul à hora do almoço No Cascais Shopping E adorei, dá para utilizar super bem Tipo, o sumo vem super bem E também gostei bastante do facto dela ser maleável Por ser de silicone Porque assim eu consigo guardá-la na mala Sem ocupar praticamente espaço nenhum É muito leve Então, olá, olá Hoje já é dia 27 de Agosto Alguns dias passaram E hoje, neste momento já são para aí 6h30 da tarde Estou aqui com a Madalena Madalena, diz olá Olá Pronto, e o que é que nós tivemos a fazer? Ontem e hoje Tivemos as duas juntas a arrumar as fichas de matemática Tanto do décimo como do décimo primeiro Porque vamos ter exames E em termos de fazer Tivemos a procurar as fichas E a correção no caderno E a juntar Que é para deixar tudo num dossier Quando for a altura Estar para o exame Estar tudo direitinho E hoje à tarde Começámos a fazer resumos Da matéria de décimo ano de matemática Porque eu quase nunca fiz resumos para matemática Fiz no final décimo primeiro Mas o décimo e o décimo primeiro todo Também são importantes Por causa do exame Então nós vamos aproveitar este final das feriazinhas Para fazer isso Porque não é um trabalho muito pesado É fazer resumos E de matemática não tem assim tanta coisa Vou mostrar primeiro Os que já fizemos Então aqui é o meu monte Eu fiz este primeiro aqui de radicais Numa folha pontilhada E depois este aqui de polinômios Ainda falta aqui uma coisa Que queremos tirar uma dúvida E depois a Madalena fez este aqui dos radicais E fez este aqui dos polinômios Que também falta aqui O que nós estamos a fazer agora Este aqui é o da Madalena De geometria analítica E este aqui é o meu Não se vai vir eu a cantar, não? Não, não O que nós estamos a fazer agora? Oi vlog Então acabei hoje de gravar dois vídeos Hoje é dia 29 de Agosto Continuamos na saga de um vídeo dia sim Um vídeo dia não Não sei quando é que este vlog vai sair Mas acho que ele está engraçado Porque está com dias boa e nada a ver Estou maquilhadíssima Porque tenho maquilhado para os vídeos Tenho gostado de ver o resultado final Quando vejo que estou mais arranjadinha Mas também não me prendo com isto O vídeo que saiu hoje que era de bullet journal Eu não tinha um pingo de maquilhagem Hoje gravei review de sublinhadores E sorteio E gravei também vídeo de brush lettering De como fazer e tudo mais Portanto se ainda não viram o conceitos Seriamente irem ver Agora tenho que arrumar esta bagunça Olá, olá Então hoje já é dia 1 de Setembro São 5 e meia da tarde E eu estava aqui no meu quarto E tinha que arrumar umas coisas da secretária Aliás já comecei a arrumar E lembrei-vos de mostrar Uma coisa que eu comprei Que eu comprei ontem na Staples Comprei esta recarga de folhas A5 Para o meu caderno Arca Porque às vezes eu faço resumos mais pequenos E não compensa usar uma folha A4 E comprei também esta recarga De folhas pontilhadas aqui Para o caderno Arca E eu estava a pensar onde é que eu iria Arquivar estas folhas todas Sendo que eu queria abrir o pacote Para ser mais prática Cada vez que eu quisesse usar E eu fui à minha cave E eu tinha estas pastas lá em baixo Que eu usei Não sei se foi no sétimo ou no oitavo ano Que eu basicamente tinha folhas E eu punha aqui uma para cada disciplina Como vocês podem ver Eu não trouxe todas Trouxe só quatro E eu levava poucas folhas para a escola Portanto é uma ideia Para quem é organizadinho E depois eu chegava à casa E punha no dossier Então eu levava tipo duas folhas Para a escola Para cada disciplina Acreditem que eu testei Muitos métodos de estudo E muitas coisas Pronto Então eu vou armazenar aqui Algumas folhas Entretanto encontrei Estes resumos Que eu fiz no nono ano Para português E a gramática E a gramática não muda Então o que eu vou fazer É abordá-los em algum lado Porque este ano Vou ter exame de português E como a gramática não muda Os resumos estão ótimos Orações Enfim vou armazenar aqui folhas Vou tirar esta autocolante Aproveite deste vlog Hoje já é dia 6 de setembro Agora é depois do almoço Hoje estreou Elite A segunda temporada E eu estou só um bocadinho viciada Porque eu tinha adorado a primeira Acho que vou no episódio 4 ou 5 Acho que vou agora para o 5 Entretanto chegou uma encomenda Aqui do Continente Muito obrigada Continente Já mostrei no Insta Identifiquei Mas quem não me segue no Insta Devia seguir Vou mostrar o que é que chegou aqui em casa Antes de mais A caixinha é super fofa E depois veio então aqui Com uma cartinha Quem quiser pausar para ler Pode pausar para ler Depois veio um caderno quadriculado Assim Assim destes agrafados Veio um bloco gigante Eu acho que são polsetitos Ou então são folhas Não sei Acho que são polsetitos Cor de rosas Veio um estojo a combinar Lindíssimo É destes 3 bolsas Que são os que eu mais gosto E acho que vou andar Tipo a intercalar este Com o que eu já tenho Depois veio um coisinho Com 3 lápis Um coisinho destas De canetas de gel Com estas cores lindíssimas E 4 sublinhadores Então pastel E depois veio uma mochila A combinar também Super bonita E ela é gigante Ela é mesmo grande Estas canetas aqui Eu provavelmente vou dar Alguma amiga minha Porque eu já tenho imensas Ainda não sei Mas adorei tudo Portanto Muito obrigada Continente E já sabem Se quiserem alguma destas coisas É só irem ao Continente Ok Então literalmente Última semana de férias Hoje é dia 10 de setembro Amanhã é a minha apresentação Acho 4 da tarde 4 e meia Mas só começo as aulas Dia 16 ao menos Mas amanhã Já tenho a apresentação Entretanto Agora só um quarto Para as sete Eu vou sair de casa Só quase às 8 Porque eu e as minhas amigas Vamos a um café Barra bar Enfim Que há aqui Mais ou menos Na nossa zona Que a gente costuma frequentar Vou mostrar o que eu estou a vestir Muito simples Então a camisola É bebérsica As calças também são São umas calças pretas Normais E estou com os meus vans Vou levar esta mala Um casaco preto E estou bem feliz Porque eu mando a Vida AliExpress A minha Acaba para os airpods Tipo por 50 centis Ok Então dia seguinte Hoje é quarta-feira Ontem como eu vos disse Fui sair Cheguei por volta Acho que nem era meia-noite Era tipo 11h40 Agora são 3h da tarde Eu vou sair Porque vou ter A apresentação hoje Como eu vos disse Em termos de look Estou muito simples Estou com esta camisola Que se não me engano É de Mango Umas calças de Anga da Bershka Mala preta Que é super antiga Assim mesmo Levante-se Para variar só um pouco Vou levar esta mochila Estou muito feliz Porque arranjei alguém Para dar Aquela que eu recebi Do continente Que ela é muito fofa Mas eu já tenho a minha Na mala Aqui tenho um bloquinho E duas canetas Se eu quiser escrever alguma coisa E o telemóvel Atrás tenho Chaves de casa Carteira E um monte de canetas Que é para dar a pessoas Coisas que eu fui recebendo No verão Em questão de acessórios É sempre muito simples O colar de sempre Que eu uso mesmo Tipo nunca o tiro Argolinhas Que também é a minha assim Marca Estou sempre quase argolas E no outro furo Tenho este brinquinho aqui Que é da Primark Quinta-feira Dia depois da apresentação Onde depois da apresentação Fomos ao McDonald's Todos juntos Porque também Uma colega minha Tinha feito anos Há uns dias Fomos meio que comemorar Quando cheguei a casa Fiz o meu horário Eles lá Geralmente eles até costumam Dar o horário Tipo um para cada um Mas este ano Não tiraram fotocópias Então nós tirámos todos Fotografia do Horário que a gente tinha E até acho que Não há necessidade De dar um horário A cada pessoa Porque há muita gente Que depois refaz o horário Então cabe por ser Desperdício de papel Sendo que toda a gente Hoje em dia Leva telemóvel para a escola E que estamos no 12º Logo somos mais responsável Por exemplo Eu acho que com pessoas Do 5º, 6º ano Como vem dar o horário É bem melhor Cheguei a casa então Fiz o meu horário Vou-vos mostrar Como é que ele está Então eu coloquei mesmo No meu caderno Que eu levo para a escola Não é Um caderno de discos E numa folha pontilhada Eu escrevi horário E depois Nada de especial Fiz o meu horário E atribuiu uma cor A cada disciplina Como eu já disse no Instagram No 12º ano Temos menos disciplinas Logo a carga horária É menor O que é ótimo Porque o 11º ano É horrível de carga horária Foi mesmo cansativo O ano passado E felizmente Entramos todos os dias Às 8h30 Portanto conseguimos sair Sempre bem cedinho Tarde livre todos os dias E isso para mim é ótimo Porque eu sou muito produtiva À tarde E nunca sou produtiva à noite Então este horário Acho que me vai ajudar bastante Sendo que as datas dos exames Também já estavam publicadas A professora acabou por dizer Na aula E eu anotei logo Se bem que está na internet Entretanto Também fiz um horário de estudo Que eu vou-vos mostrar Mas estou com preguiça De explicar Porque aqui basicamente Tem coisas de anos passados Para os exames para estudar E coisas tipo Estudar todos os dias As matérias Enfim Segunda e quarta e sexta São dias que eu vou estudar Acompanhada Ou seja Com a Madalena Porque o plano está definido Terças e quintas Eu não vou definir nada Para estudar Depois quando chegar a casa E estiver sozinha Logo vejo Agora de manhã Meti a minha mochila Para lavar A mochila que eu uso Desde o 9º ano Eu lavo todos os anos Tanto no final do ano letivo Porque levo para a praia Como no início Para depois Para voltar ao ano letivo Meti outra mochila Que eu uso Meio que sou polenta Às vezes levo para ir a sítios Quando tenho que levar duas mochilas E também meti uma mini mochila Que eu levo para a educação física Antes eu levava Agora eu aos poucos fui deixando levar E enfiando tudo dentro da mochila E este ano acho-me que não vou levar Porque vou ter muito mais espaço na mochila Mas enfim Lavei tudo É a última organização Antes do regresso às aulas mesmo Bom dia, bom dia Último dia deste vlog E deste vídeo Que eu não faço ideia Quantos dias tem E hoje é dia de Comic Con É sexta-feira Hoje é dia 13 de setembro Segunda-feira começam as minhas aulas E até a mídia estava a oferecer Bilhetes duplos A alguns youtubers Acho que a todos Quem quisesse, não sei E obviamente eu aproveitei Vou com a Madalena Vamos hoje Agora são 9h15 Estou a ir para a paragem Para me encontrar com a Madalena Mas tenho quase certeza Que vou chegar antes dela Para variar só um bocadinho Pronto, é muito normal Estou com esta t-shirt aqui da Bersh Estou com umas calças de ganga Minha malinha preta Ténis da Nike E só queria reforçar Que as minhas argolas São em forma de coração Portanto Respeitem-me AliExpress foi tipo 50 cêntimos Acho que menos Ok, dia seguinte Hoje já é sábado Já estamos à tarde Já almocei E assim Ontem Vocês estão tortos Ontem na Comic Con Eu não gravei quase nada Fui uma péssima youtuber Mas tipo Estávamos sempre de um lado para o outro Eu queria aproveitar Porque era só um dia Queria ver tudo Então estava muito calor Então eu disse Ou aproveito ou gravo Aproveitei Gravei quase nada Mas podem me seguir no Instagram Que eu vou mostrar Mais algumas coisinhas Eu tenho uma pasta Que é Summer 2019 Vocês podem ver lá tudo Inclusive as coisas da Comic Con Entretanto hoje é sábado Depois temos domingo Segunda começam as minhas aulas Há uma coisa que já queria fazer Há algum tempo Mas ainda não tinha feito Que é organizar o meu caderno Para resumos Eu ano passado Se vocês viram o meu vídeo De mostrar todos os meus resumos Que já há aqui no canal Podem ver que Eu fazia resumos Alguns em folhas Do caderno inteligente Ou do caderno de discos Enfim E outros em folhas Que eu tinha de anos passados Este ano Como eu só tenho 3 disciplinas De linhas Mais matemática Eu estou afim De fazer todas Num caderno de discos E depois Deixar aqui tudo organizadinho O ano passado Eu recebi vários cadernos Arc Da própria Staples No próprio ano Eu sorteio um caderno Este ano Ocorreu outro sorteio Que já acabou Quando este vídeo sair Também guardei alguns Para mim Então tinha este Guardadinho Que é assim em pele Azul Muito bonitinho Ele neste momento Está com as argolas pequenas Já tem folhas E o que eu vou fazer Eu comprei estes Separadores aqui Que os que eu tinha Já estavam usados Tanto para o caderno Do ano passado Como para o caderno deste ano Portanto precisava de mais uns E basicamente Vou separar este caderno Para as 3 disciplinas Que eu faço Resumos em folhas de linhas Que são Biologia Psicologia E português Ok Entretanto Eu só vou precisar Dos 3 primeiros separadores Os últimos 2 Eu vou guardá-los Caso um dia Eu precise de 5 Separadores No caderno arco Isto tem 60 folhas Eu preciso de 3 disciplinas Portanto 20 folhas Por disciplina Esclarecendo já dúvidas Para tirarem uma folha Do caderno de discos Não tiram assim Não tiram assim para o lado Tiram para cima E para colocá-lo É fazerem assim Os separadores É a mesma história Eu ponho o separador Onde eu quero E venho assim Com o dedo A pôr 20 folhas Por disciplina E pronto Já está Caderno separadinho Em princípio Aqui será Português Depois aqui Biologia E por último Psicologia Já que este é o vlog Mais random Do meu canal Vou aproveitar Para arrumar A minha mochila Já aqui Que já estou aqui A fazer estas coisas Agora este dia Eu acho que vou acabar Por usar mais mala Do que mochila Porque tenho poucas disciplinas Por dia Mas segunda-feira Vou ter que levar Este dossier gigantoide Porque eu tenho As fichas de matemática Com correção Tudo arquivado E vou emprestar A uma amiga Minha pele Tirar fotocópias Logo pesada No primeiro dia Sou uma ótima amiga Depois como tenho matemática Eu vou levar O dossier de matemática Caderno multidisciplínico Porque tenho psicologia Livros de matemática E psicologia Minha bela agenda Uma bela estoja Na bolsa da frente O que é que estamos levando Carteira Fones E eu levo telemóvel Mas não vou meter Agora na mochila Gorda Mas mal Tiro o dossier Para dar à minha amiga Isto fica Um chuchu E pronto pessoal Foi este o vídeo Espero muito Tenham gostado de acompanhar Eu não sei Se foi as últimas 2, 3 semanas Das minhas férias Eu estava em renda Mas eu já comecei A editar Estes que estou a gostar Bastante do resultado final Portanto se gostaram Não se vocês não deixaram Um mega like Em breve vamos começar Com os nossos weekly vlogs Assim Rotina de estudante Study vlog Essas coisinhas todas Que vocês adoram Espero que tenham Um ótimo regresso Às aulas E até ao próximo vídeo A tatuagem é falsa Ok? Dura 4 dias Tchau 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 Tchau